Nesta segunda na TV Globinho, essa turma que é pura magia, anima a sua manhã, os feiticeiros de Waverly Play. Que aventura é o que não falta com os padrinhos mágicos. Vai rolar confusão até debaixo d'água com Bob Esponja. Tem as divertidas missões dos pinguins de Madagascar. E ainda, as loucuras de dois irmãos que aprontam todas, Jack e Cody, gêmeos a bordo. A partir de segunda-feira a TV Globinho vem cheia de novidades. A gente espera vocês!